Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos de Gacha Club? Bora, bora ver aquele vídeo de Gacha Club daquele jeitinho? Então, vamos ver que Naruto e Sakura no supermercado Olha a tramóia, mano, vai dar ruim isso, velho Sakura e Naruto junto não dá certo A Sakura só dá bufetada no Naruto, tá ligado? Então, vamos nessa aqui, família Vamos ver qual vai ser essa tramóia que aprontaram hoje Com o Narutão do Gacha Club? Então, vamos lá, então Ó, já vai deixando o like, hein? Ó, Tianko, você para com isso, que o único anão aqui é o de mim Anão, entendeu? É mesmo, engraçado, ó, idiota Vamos, Tianko, comprar shampoo Tudo bem, que faço tudo nessa casa Que saco Quem nunca fez isso, velho? Comenta aí se você faz isso Passa álcool na mão, Tianko Álcool Entendi outra coisa Segura o carrinho aí que eu vou pegar o negócio rapidinho Não vai demorar muito? Não, bestada, já falei que é rápido Três dias depois Hum, será que eu pego esse ou esse? Eu emprego o que é ruim Cala a boca que eu tô me concentrando aqui Seis horas e meia depois Esse é barato, mas é ruim E esse é caro e... É ruim também, que saco? É bem assim mesmo Não, 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 não Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar o nome Ô, Jim, já ajudou? Não é pra você calar Quem é você? O Janko Você tá velhão Cala a boca, Papai Noel do Paraguai Ah, menina, o cabelo vai te pegar na porra Ai, ai, ai Minha coluna tá doendo Tchuu, tchá, tchuu, 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 tchuu Koki Jr. sai do meu quarto Tchuu, 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 tchuu Koki Jr. sai do meu quarto Tchuu, 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 tchuu Dá pra calar a boca, pelo amor de Deus Nossa, meu instinto Eu falei pra você ficar quieto na moral Se não foi por bem, vai por mal Ih, tu rimou Dá pra fazer um funk Te mandei pra calar a boca, na moral Se não vai por bem, vai por mal Se não vai por bem, você tá maluco? O que a gente tá fazendo? Ele vai de base Vire funkeiro Pode me chamar de MCCCJr Hum, deixa eu ver Shampoo, arroz, farinha, sal, sal Vai lá pegar o sal, Janko Sal, sal, cadê o sal, sal Sal o quê? Não, não, é sal, sal, sal Sal, aqui a chão Din, esse é o sal. Tá aqui, deixa eu ver. Isso daqui é açúcar, Djanko. Ah. Ai, eu não vi. O que é o sal inverso? Tu tem que ler a boneca do nome pra saber se é sal ou açúcar, os imbecil. Mas é tudo pózinho branco, a mesma coisa. Mas um é doce, o outro é salgado, jumento. É, por isso que é salgado. Sal, sal, adugado. Salgado, tem que ser salgado. Se fosse doce, seria doce-cado. Doce-cado. Chega, Djanko, já entendi, mundiço. Chuchá, chuchá, chuchuchá. Para de falar, chuchuchá, chega. Pera, eu atendo. E aí, galera, eu sou a Melodin. Brevo, vou lançar essa música aqui, ó, pra toda ser calcada. Fale bem ou fale mal. É. Mas tá lindo de mim. O quê? Tem essa daqui também, ó. De manhã é pão com martanela. Misericórdia. Tem essa, tem essa. Chuchá, chuchá, chuchuchá. Ah, não, mas de novo, não. Eu sugiro que esse foi o vídeo mais aleatório de Gacha Club que eu, Skyzinho, gameplays aqui, eu, Skyzinho, tá? Já assistiu. Na moral, mano, que coisa... Ó, família, se vocês gostaram do vídeo, já sabem o que fazer. Deixa aquele like, vai me ajudar muito mesmo, tá? Vou ficar muito grato, um vídeo rápido, curto pra vocês aqui, tá ligado? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Chama nesse like. Muito obrigado mesmo, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, eu vou nessa. Falou e fui. Tchau.